Música Meu rap é rolo com pressor, sai da frente atrasalado Dos bambi falando a verdade, gatilho de chavo Tráfico de informação, crime de ideologia Contra o sistema mentiroso, cheio de patifaria Facção dentre as artéria, transmitir rima letal Desconstruindo o castelo que escraviza o irracional Bombardei o poder bélico de autocorrosão Que assalta de caneta, um caderno e a intenção Fui inspirado por notório, chave parça, é isso mesmo Batendo bem colocado, jungular quatro elementos Eu vim do tempo da low rider, cultura não é Nutella Bombeta de calça larga, banana e abarré Esse é os pano aqui de guerra, GOG é o terror Levando visão pros moleque que o crime arrastou Aí bandido sai de cena, mano deixa essas matracas Minha munição traçante, microfone é uma arma Perfuração de um projétil vindo das rimas nervosas Cangueira original, rap que não fala bosta A missão não se perdeu, ainda é te fazer pensar No ritmo das ruas, por isso vem criticar Sou blindado do enxame, mimimi não me incomoda Enquanto você fala, eu continuo fazendo a obra Que te multam na cena e o bonde é pesadão Duvido de guerra fazendo nossa evolução A batida é pesada e a favela tem um pão A reladão ser te abatindo, escurindo a mulher Que te multam na cena e o bonde é pesadão Duvido de guerra fazendo nossa evolução A batida é pesada e a favela tem um pão A reladão ser te abatindo, escurindo a mulher Meu rap é tipo um tsunami que passa, deixa a sequela Transmite raciocínio, mano, pega essas ideias Tentaram me jogar pra trás, muitas vezes fui tirado Escama de espinho, casinha muito arrombado Vários picos me filmando, não entende minha missão Critica meu estila e me aborda seu cuzão Não tenho papá na língua, gato que tem sete vida Highlander, ficção, superman, vida bandida Represento o Yaldin pra falar da consciência Quebrando o protocolo, regras, muitas doenças Vê se lombra no meu rap de rimas Estrignado que dá vida e saúde, melhor do que baseado Na rustrama da perifa, sistema religioso Feito pra ludibriar e arrastar pros calabouços Vou quebrar seu paradigma e vou te deixar em choque Com os gravos ali batendo movimento hip-hop Eu faço arte e poesia, convertendo os criminosos Batidas mais agressivas, estratégia do poderoso Desmanchando o sistema sem partir pro arrebento LFO disputa lado a lado com o supremo Pitbull estão na cena e o bonde é pesadão Duvido de guerra fazendo nossa evolução A batida é pesada e a favela tem grão A reladão ser de abatido, explodindo a grão Pitbull estão na cena e o bonde é pesadão Duvido de guerra fazendo nossa evolução A batida é pesada e a favela tem grão A reladão ser de abatido, explodindo a grão Pitbull estão na cena e o bonde é pesadão Duvido de guerra fazendo nossa evolução A batida é pesada e a favela tem um chão A reladão cê já batida, explodindo a mulher Pitbull estão na cena e o bonde é pesadão Duvido que guerra fazendo nossa evolução A batida é pesada e a favela tem um chão A reladão cê já batida, explodindo a mulher